gravando. Obrigada, Laís. Bom dia, bom dia. Começamos bem a semana, segunda-feira, já com capacitação, né? Bom, então no dia de hoje nós estamos dando continuidade à capacitação da rede brasileira, com a rede brasileira de informação e ciências da saúde, tendo como foco agora as outras fontes de informação que nós temos aqui na BVS, né? Na semana passada nós fizemos todo um trabalho relacionado, né? A metodologia LILAX, fizemos, falamos sobre documentos monográficos, não convencionais, testações, artigos de periódicos e também uma sessão específica para a LILAX Express. E no dia de hoje, então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu colocar no português, né? No dia de hoje, então, nós vamos entrar aqui numa temática já conhecida de vocês, eu acredito, porque essa fonte de informação já tem alguns anos, né? Desde a inauguração da BVS, né? Que já completou quanto? 25 anos, mais ou menos. Então, essas fontes de informação que nós vamos passar a trabalhar agora, elas são dessa época, tá bom? Bom, então, hoje nós vamos trabalhar o tema da metodologia LIS, que gera fonte de informação, onde nós fazemos a gestão de páginas de recursos de internet, seja portais, redes sociais, bancos de imagens, né? Tudo que nós conseguimos acessar via a web, tá bom? Bom, então, para nós termos a nossa sessão de hoje, eu já convido a Laís Silva, bibliotecária aqui da Bireme, que vai nos apresentar essa fonte de informação e também fazer análise, né? E já pensem aí, já peço que vocês já comecem a analisar os sites que vocês produzem aí nas suas instituições e verificar se eles estão de acordo com os critérios, será que podemos registrar aqui no LIS, né? Essa reflexão durante a apresentação, ela é importante, porque nessa hora que nós temos muitas dúvidas. E o LIS, apesar de parecer uma metodologia simples, não é, justamente porque nós temos muitos outros pontos a analisar e a Laís vai falar um pouco mais sobre isso para a gente, tá bom? Então, Laís, já te passo a palavra. Bom dia. Vou compartilhar aqui a página. Você vai abrir sua câmera, Laís? Eu vou, só um minutinho aqui. Tá. Bom dia. Deixa eu acertar os meus documentos aqui. Bom dia a todos. Sou Laís Silva, bibliotecária do FII, fontes de informações referenciais e faço a gestão do LIS com a ajuda do Jefferson e a equipe, né? Equipe da Marilda, que ajuda em outras... Que sempre está colaborando com o setor de qualidade da Lilacs, Angélica, Sueli, Amilson. Bom, eu acho que eu vou pedir o suporte da Sueli, caso necessite, porque o fazer e o explicar são coisas bem diferentes, né? Então, eu faço a gestão do LIS, mas quando tem que escrever e explicar, é bem mais complicado, né? Eu vou, eu abri aqui o PPT, só para a gente dar uma olhadinha na metodologia do LIS. Ah, não está no modo apresentação. Agora sim? Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que está funcionando aqui. Então, o objetivo de hoje, né? É identificar os recursos de internet de acordo com a metodologia LIS. Os conceitos geral do LIS, né? É uma fonte de informação da BVS, cuja metodologia possibilita a publicação de um catálogo de recursos de informação em saúde disponíveis na internet, que apresenta a descrição do conteúdo e link para esses recursos. Aqui é a página do LIS, depois eu vou abrir para a gente ver no sistema, mas aqui é só para mostrar para vocês. O LIS complementa a literatura científica e técnica. Ele tem um público especializado, mas também atende o público geral, como pacientes, familiares e estudantes. E o conteúdo dele é com critérios LIS de qualidade. O objetivo da fonte de recursos de internet é contribuir para a visibilidade e acessos aos recursos da internet na BVS com conteúdos complementares atualizados e ainda não publicados nos canais formais de comunicação científica. Selecionar conteúdo científico e técnico em saúde nos sites da internet, segundo critérios de qualidade. Incentivar a discussão sobre a qualidade das fontes de informação em saúde disponíveis na internet. Permitir a busca integrada dos registros LIS com todas as fontes de informação por meio do portal de busca regional da BVS e minimizar os níveis de imprecisão na recuperação de recursos da internet. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Aqui, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter em mente que a internet agora é um território livre e que aceita qualquer tipo de informação. Pode ser publicada por uma pessoa especialista no assunto ou não. Então, por isso, é importante pesquisar sobre a idoneidade da pessoa que está disponibilizando aquela informação, quem publicou essa informação no site. Seja um Twitter, uma página no Facebook, página institucional. Então, tem que averiguar. E hoje em dia tem várias páginas falsas também. Então, sempre tem que verificar essas informações utilizando os buscadores, como o Google e outros. Então, aqui, eu acho que eu pulei alguma página aqui, só um momento. Deixa eu dar uma volta aqui para ver. Aqui, aqui, não. Então, aqui, como selecionar um recurso de internet, né? Fazendo a leitura técnica ou navegando no portal, analisando cuidadosamente a fonte, verificando a página inicial e o conteúdo das páginas sobre o site, navegando nas páginas internas, clicando em cada aba daquela página para ver o que contém, procurar aquela parte que está escrita sobre a instituição, né? E verificar a respeitabilidade e a credibilidade da fonte, certificando-se que é uma fonte confiável, verificar o metadados que descreva o seu conteúdo no código fonte e analisar a URL do site e a acessibilidade. Assim, caso seja uma rede social ou um blog, né? Quem escreveu essa página? A pessoa é uma autoridade qualificada? Na internet, há informação sobre a pessoa ou instituição responsável? Há informação de contato, endereço, telefone, etc? A informação atual, a informação é atual? Verifique a data dessa informação. Se for uma informação muito antiga, é sinal que a pessoa não está atualizando a página, então não inclui, né? É uma página com fins lucrativos? Caso seja uma página com fins lucrativos, a gente não inclui também. Não pode ter propaganda, venda de algum produto, né? Verifique se as notícias e os conteúdos são atuais. Observe os comentários feitos no blog ou na página. Laís, posso fazer um comentário? Pode sim. Principalmente redes sociais, né? Perfis de redes sociais ou páginas de redes sociais, é importante ler um pouco o feed, né? Porque a gente sempre precisa ter o cuidado de verificar se realmente é um perfil institucional e se não há confusão de perfis, né? Eu sei que parece meio estranho eu falar isso, mas assim, já vi vários casos, né? Em que em um perfil institucional, às vezes o responsável por aquele perfil institucional acaba fazendo algumas postagens que são de cunho pessoal, né? Mesmo que seja dando sua opinião pessoal sobre essas questões que são discutidas, né? Então tem que sempre, principalmente redes sociais, redes sociais que eu quero dizer, Facebook, Twitter, coisas assim, né? Justamente por isso, para a gente evitar, né? Incluir redes sociais que têm essa mistura entre o perfil institucional e o perfil pessoal, né? Porque quando isso acontece, a gente não pode registrar de maneira nenhuma, senão a gente corre o risco de divulgar uma... Nem que seja uma rede social oficial, tá? Porque se tem essa mistura entre o que é pessoal e institucional, principalmente, assim, por isso a atualidade, né? Tem perfis que começam muito institucionais e que no decorrer do tempo, porque ou mudou a pessoa responsável, sabe assim? A gente tem alguns problemas com isso. E aí, quando você vê no histórico, era um perfil institucional, que era mantido por um dos profissionais dessa instituição, só que no decorrer do tempo, acabou mudando um pouco esse perfil, e aí é que está o perigo, tá bom? Então, era isso. Obrigada. Obrigada, Su. Aqui nós temos alguns selos de acreditação. Alguns desses selos são da Espanha, né? Fui pegando alguns modelinhos. Porque hoje a internet, ela é um meio de comunicação mais utilizado. E com a disponibilidade do software, de serviço web, qualquer pessoa pode criar um site e publicar qualquer tipo de dados que ficam acessíveis a todos. E o maior problema hoje não é encontrar a informação, é avaliar a credibilidade do editor, bem como a relevância e a precisão de um documento retirado da internet. E esses selos, eles certificam a confiabilidade e a credibilidade das informações. Ainda assim, temos que ter atenção, porque a pessoa pode copiar esses selos e fazer uma página falsa. Então, tem que ter bastante atenção, pesquisar, né? E foi o que a Sueli falou, dar uma olhada nos comentários, nos usuários, né? Que tipo de comentário tem ali, pesquisar mais a fundo mesmo. E a fake news? Hoje, nós temos todo tipo de fake news, né? E o que é a fake news? Esse tipo de notícia, ele é publicado com a intenção mesmo de enganar, a fim de obter ganhos financeiros ou políticos. Muitas vezes com uma chate sensacionalista, exageradas ou, evidentemente, falsas para chamar a atenção. O Ministério da Saúde, ele tem uma página chamada Saúde em Fake News, né? Fora as outras fakes que saíram nessa época de COVID, então, foi um boom, assim, de fake news, né? E a gente viu muita notícia falsa, tanto sobre a COVID, sobre a vacina. Então, eu tenho um colega, né? Que ele é chamado Luiz do Fake News. Por quê? Porque ele enche o WhatsApp da gente de notícia fake. Ele não pesquisa antes de enviar isso para as pessoas. E ele vai enviando. Então, assim, de 10 mensagens que ele manda, as 10 são fake news. Então, a gente já foi avisado, mas não adianta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de noticiários, né? De notícias. Então, a G1 também tem uma página chamada Fato ou Fake. Tem um site da Justiça, Fato ou Boato. Esse é sobre eleições. Tem um outro site que também é sobre boatos. Então, tem vários meios de verificar se essa notícia é falsa ou verdadeira. Então, como identificar essas notícias faltas? Considere a fonte, né? Clique fora da história para investigar o site, a missão e o contato desse site, o blog, não sei. Então, leia mais. Os títulos chamam a atenção para obter cliques, qual é a história completa. Verifique o autor. Faça uma breve pesquisa sobre o autor, se ele é confiável, se ele existe mesmo. Veja as fontes de apoio. Clique nos links e verifique se a informação oferece um apoio a essa história. Verifique a data, né? Se é uma data recente. Se não tem só notícias antigas. Verifique se isso é uma piada. Caso seja uma notícia muito estranha, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site, sobre o autor. Veja se é preconceito. Analise, avalie seus valores próprios. Crenças podem afetar o seu julgamento. Consulte especialistas. Pergunte a um bibliotecário ou consulte o site de verificação gratuito. Eu acho que aqui o PPT, eu acho que acabou. E nós podemos entrar lá no sistemas. Tirar aqui. Deixa eu voltar aqui. Enquanto a Laís está ajeitando aí a página, eu queria que vejam se vocês já têm algum site que vocês gostariam de... que vocês têm dúvida, por exemplo, né? Porque parece que não, mas é bastante difícil de a gente selecionar portais, assim, justamente porque a gente tem que aplicar todos esses critérios que a Laís falou, né? Olha, aí já está projetando aí a página. Então, se vocês tiverem aí páginas que hoje vocês parecem... Olha, conheço esse site, parece bom, a gente usa para consultar. Será que ele é um site que poderia ser incluído? Aí, se vocês têm essa dúvida, aí podem já colocar também no chat para a gente conseguir analisar junto, tá? Não significa que a gente não vai ter dúvida, né? Todo mundo vai sempre ter dúvida, tá? Mas o bom de fazer isso durante as sessões é porque a gente chega em um consenso e essa parte é a mais interessante, né? De analisar e de poder chegar num consenso. Laís. Aqui, o perfil de usuário no sistema FADMIN, aqui para recursos de internet, todos os usuários são editores, o que permite fazer correção e marcar a área temática. Então, se você... Se você vê alguma produção, algum site, algum recurso de internet que seja interesse da sua área temática, você pode entrar no FADMIN e simplesmente marcar essa área. Não precisa copiar o registro novamente. Criar o registro novamente, duplicando o registro. Depois nós vamos ver isso no sistema, tá? Aqui é a fonte do LIS, né? É o repositório. Não é a fonte, é o repositório do LIS. Eu não posso me mexer muito, senão meu computador desliga aqui. Então, o repositório de LIS, ele dá destaque para as campanhas da OPS. Então, todo mês tem uma campanha que é atualizada aqui. Aqui do lado são as fontes, ou as outras campanhas. Aqui surgiram um site, surgiram um recurso. Deixa eu clicar aqui para ver. Aqui vocês vão preencher sugerindo um link. Aqui é a caixa de busca, né? A caixinha de pesquisa no LIS. Aqui é as fontes, temas prioritários, referências, tipos de informação, né? Bancos de imagem, mapas, gráficos, policy brief. Esse gráficos, tabelas, mapas, esses daqui, eles têm que ser analisados, porque eles podem ser também documentos multimídia. Então, a gente sempre tem que analisar o documento, tá? Deixa eu ver agora. Agora eu vou acessar o documento. Deixa eu pegar aqui. Eu peguei um documento que a Érica, ela tinha enviado a semana passada para capacitação de registro bibliográfico. Então, quando eu olhei o documento, eu vi que ele daria para ser mostrado também para recursos de internet. Deixa eu ver aqui se eu peguei. Não, não é esse aqui, não. Ah, deixa eu ver. Peguei errado. Acho que eu peguei. Se eu peguei o link errado. copiar. Aqui. Mas eu queria voltar um. Acho que ele não abriu. Acho que é o outro mesmo. Aqui. Esse link aqui, ele é da Fiocruz. O que a gente orienta também, né? Uma outra orientação é que cada um publique os documentos, materiais ou recursos da sua própria instituição. Porque a melhor pessoa para saber se essa informação pode ser publicada ou não é a pessoa que está disponibilizando, né? É o responsável por este documento. Então, você está dentro da instituição, caso você não tenha essa informação, se é um documento restrito à própria instituição ou se ele pode ser publicado ou não, divulgado ou não, é você. Então, você está na instituição, não tem essa certeza, né? Pergunte ao responsável, vai procurar uma informação para saber se é um documento que ele tem que ficar só para a instituição ou se ele pode ser divulgado. No caso aqui, é o site da Fiocruz, né? Então, é um site conhecido, mas ainda assim, a gente dá uma olhada assim, eu vou mostrar como fazer só a análise do site. Então, Fiocruz, a gente procura aqui onde tem, no caso, ó, quem somos. Então, você entraria aqui, tem que ir pesquisando nas abas mesmo, né? Então, quem somos, aí você vai ler sobre a instituição, ó. Tem o nome dos responsáveis, telefone, e-mail. Aqui embaixo, você tem o endereço, né? Com telefone também, com todas as informações necessárias. É, aqui tem o botão para acessibilidade, né? Tem o fale conosco, e aqui nessas abinhas é onde você vai pesquisar para procurar as informações sobre a instituição. E aqui, o que eu quero mostrar é também esse tipo de informação aqui, né? A rede de bancos de leite da Fiocruz disponibiliza as normas técnicas atualizadas. E tem esse pedacinho aqui. Clicando aqui, eu vou para essa página aqui, que são as normas técnicas e manuais, né? Do banco de leite. Então, eu descreveria no LIS, iria registrar no LIS, esse link, que ele está completo com todas as normas. Só um minuto. Desculpa. Ele está completo com todas as normas, né? Então, dessa forma aqui, ela está disponibilizando a página com todas as normas. Não vai registrar uma a uma. Então, o que eu queria mostrar é... A dúvida dela, semana passada, era esse documento. Caso ela queira dar visibilidade para uma norma em separado, né? Chamar mais atenção para aquela norma. Aí, ela pode... Ela pode registrar essa norma separadamente. Só que esse tipo de documento já não seria mais no LIS. Ele seria um documento não convencional. Que foi o que nós explicamos a semana passada. Então, é importante conhecer e saber diferenciar cada fonte de informação, os tipos de documento, reconhecer as suas características para poder registrar na fonte de informação correta, né? Que é a organização também do site, né? Da base de dados. Então, isso é muito importante. E aqui, nesse caso, como temos todas as normas, quando o usuário entra aqui, ele pode navegar e ele vai ver todas aqui. Controle qual que é do interesse dele. E ele vai clicar e vai abrir a norma que ele tem interesse, porque aqui já tem todas, certo? E, como eu falei, caso queira publicar uma a uma, pode? Pode. Só que não seria no LIS. Agora, eu vou ver se eu separei mais algum aqui. Esse aqui está claro? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta aí? No chat, ainda não. Vocês têm alguma dúvida? Ainda não, Laís. Deixa eu ver aqui, então, o outro. Outro. Aqui. Aqui, outro exemplo. Que eu separei. Como a Sueli falou, é difícil achar, assim, exemplos de documento, né? Então, caso vocês tenham aí a página. Eu vejo que tem bastante instituição que tem a página com vários conteúdos, assim, com várias informações, e elas não estão no LIS também. Então, aqui eu separei um blog, um blog, eu acho que eu estou igual cebolinha, né? Não consigo falar o L. Um blog do Cielo, né? Então, o Cielo também, nós já conhecemos. Ainda assim, quando vamos fazer a leitura, né? Do documento, para saber se realmente ele tem credibilidade. Aqui, ó, todos têm que ter esse sobre. Você clica no sobre para saber sobre realmente a instituição. Vou clicar aqui para abrir. Né? Sobre a instituição, o objetivo do blog do Cielo. Ele tem o nome de toda a equipe, né? Deixa eu ver mais aqui para baixo. Aqui tem o e-mail do Cielo, o site do Cielo. Então, ele tem entrevistas, tem a metodologia, análise, notícias. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Aqui, aqui eu coloquei mais outros exemplos aqui. Ninguém tem um exemplo real aí para a gente ver? Então, esse é um blog, né? O blog, ele tem português, inglês e espanhol. Ele tem nos três idiomas, que também você pode pôr nos três idiomas no LIS, na hora que for incluir. Eu separei um outro aqui. Esse aqui. E aí separei esse da BD, enfim. Porque esse blog aqui é da enfermagem, né? E ele vem assim, revista de enfermagem. Mas ele não é a página da revista. Ele é um blog sobre a discussão. Não é a discussão. Não sei se seria a discussão dos artigos. Os autores fazem uma análise sobre todos esses artigos publicados. E eles analisam o conteúdo de cada artigo antes da publicação. E aí fica aqui nesse blog, né? Então, não é o artigo final, tá? E aqui também. Analisar a fonte sobre... Aí aqui tem eventos, entrevista, né? Sempre dá uma olhada nessas informações. E é um blog da enfermagem, o portal da revista de enfermagem. Neste caso aqui, eu acho que seria esta análise. É que eu acabei separando documentos já conhecidos, né? E aí aqui eu vou abrir o FI Admin. Deixa eu pegar o link aqui. E aí, desligou. Vocês estão vendo o quê aí? Eu estou vendo você digitar FI. Mas apagou tudo aqui para mim. Tá. O que você quer que eu abra o FI Admin? O FI Admin. Tá. Vou abrir aqui, tá? Vou compartilhar a minha tela. Só um segundinho, tá, pessoal? Sumiu tudo para vocês? Agora, ó. Eu vou tentar me ligar aqui. Tá. Você quer que eu mostre o sistema FI Admin? Ah, e agora eu também estou compartilhando, Laís. Eu estou vendo a sua tela. Isso. Você quer me guiar? Espera aí. Eu estou tentando me ligar também. Acho que eu consegui. Conseguiu? Deixa eu ver aqui se está funcionando. Se você quiser, eu também posso ir passando para você. E você vai me guiando. Eu estou com a FI Admin compartilhando aqui. Você está vendo? Eu estou vendo aqui. Aqui travou tudo. Ai. Tá. Ainda bem que eu passei para você. O que eu ia mostrar. E agora está aparecendo o FI Admin. Eu ia entrar. Ih, apagou tudo. Agora apagou até meu note. Espera aí. Eu ia mostrar algum documento. Como fazer. O que é mundial da tuberculose? Era esse? Sim. Ou não? Caiu, Lays, né? Bom, então, agora que a Lays caiu, assumo de cá. Então, deixa eu ver aqui. Vou abrir esse site que a Lays tinha colocado aqui. No site, então, da OPAS, né? Nós temos aqui uma página que fala sobre o dia mundial da tuberculose. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Fala qual que é o título, né? A data. Tem um subtítulo aqui. Estou baixando para a gente fazer uma leitura. Olha, tem até vídeo aqui, hein? Tem um vídeo sobre o dia mundial da saúde. Só para saber quanto tem de tempo. Como é que eu vejo o tempo aqui? Será que só quando eu vejo no YouTube? Só um segundinho, tá? Vou abrir aqui. Ah, tem um minuto e seis só. Pronto. Era só isso que eu queria saber. Então, tem um vídeo. Olha só. Traz alguns pôsteres interessantes. Infográficos. Ah, então, o que é essa página aqui? Essa página, ela mostra os recursos que são criados pela OPAS, pela OPAS Sede, né? Pela OPAS Sede, né? Que são utilizados para a campanha sobre o dia mundial da saúde. Então, nós vimos que tem um vídeo, que tem alguns pôsteres, tem infográficos, tem cards de mídia para o pessoal usar em redes sociais e também tem um web banner e tem uma nota conceitual. Traz aqui também mais informações, como Stop TB, né? Que é dia de tuberculose, materiais de campanha. Essa página aqui, ela também tem em outros idiomas. Então, ela tem aqui em inglês e ela tem em espanhol, tá? Não fiquei reparando, mas me parece que são os mesmos recursos. Sim. A diferença é que aqui tem um link a mais, né? Do anterior. Só para saber aqui, será que tem diferença nessa aqui? Tem o texto, tem o vídeo. E três links. Então, a diferença desse aqui com aquele anterior que a gente estava vendo é que tinha só dois, né? Aqui tinha só dois e ambos, é. Porque aqui só tem dois traduzidos. Bom, então a gente deu uma olhada nesse documento, nesse documento não, nesse recurso. E agora a gente vai lá no FI Admin. Quando a gente fala do FI Admin, já entrando aqui, para quem tem acesso a mais de um recurso, vocês veem aqui que eu tenho vários fontes de informação que eu acesso. É natural, afinal a gente trabalha aqui com isso. Mas tem muitas pessoas que vão ter só registros bibliográficos, vai ter gente que vai ter só recursos de internet, ou só eventos, ou só multimídia, ou os quatro. Quem tiver mais de... Quem tiver três fontes de informação, já começa a aparecer aqui, começa a listinha aqui, esse menuzinho, tá bom? Antes de entrar na análise especificamente, tem aqui as sugestões que nós recebemos de recursos de internet. E a Laís mostrou para vocês aqui, né? Deixa eu ver se eu estou com a página aberta aqui. Eu acho que está na outra. Espera só um pouquinho. Tá. A Laís mostrou para vocês que nessa página, quando a gente vem aqui, ó, tem o indicar um site, né? Então, todas as indicações que vêm aqui no site... Ela está me escrevendo, mas ela mandou um áudio. Aí fica difícil. Olha, então, quando a gente entra aqui no site do Liz e... Deixa eu só escrever aqui para ela. Eu aviso, Su, pode deixar. Ah, porque eu não estou conseguindo, é. Ó, então tem aqui o sugiro um site, e quando a gente entra aqui... No plugin, também tem o sugiro um site. Todas essas sugestões de sites que vêm através do sugiro um site vem aqui para nós como recurso sugerido, tá bom? Quem acessa essas listas que estão aqui? Tanto de evento, quanto de recursos, quanto de palavras-chave. Principalmente nós da Bireme. Mas é sempre bom que vocês olhem também, porque aí vocês nos ajudam a verificar se tem algum documento que não foi registrado ainda, né? O pessoal aqui, eles fazem essa ação de tempos em tempos. Ó, isso aqui é um registro que ainda está pendente. Algum usuário indicou, mas ainda está pendente aqui para a gente verificar, tá bom? Então, sempre que tiver uma nova sugestão, ele vai aparecer aqui. Uma vez que ele esteja publicado ou rejeitado, porque a gente tem que aplicar os critérios em cima, aí, então, a gente vai poder fazer a descrição ou não, tá bom? E aí, feita essa aprovação ou recusar, né? Aí a gente vai, esse recurso vai desaparecer daqui. O que mais que tem? No LIS, nós também temos o informe de erros. Qual é o tipo de erro mais comum de ser indicado para nós? Quando o link está quebrado, né? Então, olha, registro quadruplicado. Então, esse tipo de recursos é que, de informes de erros é que vem para a gente. Bom, agora que eu já mostrei para vocês, e basicamente é entrar, ó, isso aqui já foi corrigido, né? Entrar no registro e ver qual que é o problema que está sendo indicado. Aqui indicaram a quadruplicação, por isso que é tão importante nós fazermos a pesquisa dentro do sistema, tá bom? Antes de fazer o registro. E mais importante do que só copiar e colar o título, a gente tem que ter consciência de que os títulos no LIS e no multimídia variam bastante, né? Porque pode ir lá, está escrito assim, né? IBGE. Aí vai ter uma pessoa que vai escrever página do IBGE, portal do IBGE. Então, sempre que a gente for... Ou então, Instituto Brasileiro... Eu esqueci o que é GE. Então, sempre pode ter uma diferençazinha, tá? Na hora de você fazer essa busca. Então, é sempre importante buscar mais de uma forma o título. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é checar se esse documento, que se esse recurso de internet que eu estou querendo registrar já existe. Então, a primeira forma mais comum de pesquisa seria ver pelo título que está dado ali, certo? Então, o título dado é Dia Mundial da Tuberculose 2022. Então, a gente vê que tem dois documentos aqui. Ambos de 2022. E essa aqui é uma notícia. Essa aqui causou alguma dúvida para mim. Então, vou dar uma olhadinha lá. Apesar que isso aqui é notícia, né? Acho que deve ser outro diferente. É diferente mesmo, tá? Bom, esse não é. Vamos dar mais uma olhadinha aqui em outras possibilidades, tá? O que que normalmente a gente faz, né? Dia Mundial da Tuberculose. Vai que alguém registrou dessa forma. Ó, tem Dia Mundial da Tuberculose, só que é um registro bem antigo, ó. Tá vendo? De 27, data de atualização, de 2012. 2012, 2019, aparentemente não. Então, Dia Tuberculose, só para a gente garantir que realmente esse recurso não existe. Olha, Tuberculose. Aparentemente esse recurso realmente não existe. Quando a gente vê que não existe, aí sim nós vamos passar para o registro. Deixa eu ver aqui. Bom, então. Vamos entrar no novo registro. Verificamos que esse recurso não existe. Então, posso vir aqui em novo recurso. Então, como nas outras, na fonte de informação de registros bibliográficos, ele também é organizado por abas. Então, eu venho aqui, status, eu vou deixar para o fim, se é que eu vou precisar mudar ele, porque eu posso vir aqui e gravar, certo? Quando eu gravo, eu já não preciso mexer no status. Mas só para que vocês conheçam, temos o status pendente, admitido. Pendente é aquele que a gente ainda está, ou está criando, ou se você for um perfil documentalista e deixou para o validador fazer a sua validação, então ele fica como pendente, tá bom? Admitido é o registro que já está publicado. Recusado é um recurso que não atende aos critérios do LIS e apagado é um recurso que um dia já atendeu aos recursos, era um registro que já existia, né? Mas que, ah, quebrou o link, então tem que tirar fora do ar o site, tá? Então é isso. Então esses são os status existentes. Aqui o título. Transcrever conforme aparece o recurso de internet. Se não houver, fornecer um título breve e simples, porém explicativo. Bom, então, aqui a gente também tem um recurso que nos ajuda a ver se já existe na BVS, tá bom? Eu acho que eu ainda tenho o Copicola aqui. Não, não tem não. Deixa eu pegar de novo. Editar. Vai dar um CTRL V. Deixa eu ver o que vai dar aqui. Pesquisar por duplicados. Ó, aqui nós recuperamos 14. Recursos de combate. Esse aqui é outro. Diagnóstico. Limitação. Dia Mundial 2019. Café com Saúde. 2011. 2011. 2006. Olha só que interessante. Olha, esse aqui estava em inglês. Por isso é sempre bom a gente continuar a pesquisar, tá? Mesmo que já tenhamos feito a pesquisa dentro do sistema FIADMIN, como a gente já falou em capacitações na semana passada, uma coisa é a gente pesquisar dentro do FIADMIN, que sim, é possível, mas uma interface de busca, é a nossa interface de busca oficial com mais recursos, é o portal regional, tá? Por isso que é importante a gente também checar aqui, tá? Bom, mesmo olhando aqui, notei que não é o documento que eu estou buscando. Tem um recurso aqui, não abriu, depois tem que dar uma checada. Bom, então vimos aqui, ao pesquisar por duplicados, que não tem. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou copiar esse link aqui e colar. Sempre copiar e colar. Ah, mas isso ele tem em outros idiomas, não é verdade? Tem em outros idiomas. Então, vamos copiar e colar dos outros idiomas também. E outro idioma é... Onde está? Deixa eu fechar, porque agora comecei a ficar confusa com tanta tela aberta. Eu estava no português, agora falta só o espanhol. Ok. Copiei e colei os três. Pronto. Ó, tá certo. Esse aqui é o PT e esse aqui é o ES. Ok. Originador, quem é? Bom, eu estou fazendo... Qual que é o idioma? Olha que interessante. Qual que é o idioma da descrição, né? Eu sou brasileira e eu comecei fazendo a análise pelo documento em português. Posso fazer em português? Posso. E se eu fosse latir? Isso não tem a ver com nacionalidade. Mas, por exemplo, qual outra possibilidade de eu, Sueli, poder fazer essa descrição em outro idioma? Ah, eu quero alcançar mais pessoas. Ah, então eu vou fazer em espanhol. Eu vou fazer em inglês, tá? Depende muito de... Quem é o seu público? Né? Quem você quer alcançar? Não é verdade? Então, nesse caso, essa é uma página da OPAS. Eu poderia fazer em espanhol. Poderia, tá? Porque eu quero que essa página chegue a mais pessoas. Mas como eu estou fazendo treinamento com rede brasileira, eu vou fazer tudo em português, tá bom? Mas é mais para a gente pensar qual é o idioma da nossa descrição. Geralmente, o idioma da nossa descrição, ela tem muito mais a ver conosco e com o nosso público do que com o idioma do recurso em si. Porque isso aqui a gente está vendo em três idiomas. Se eu sou da BVS e sou de uma BVS brasileira, muito provavelmente eu vou querer fazer a descrição em espanhol. Se eu sou de uma BVS latino-americana, provavelmente eu vou querer fazer em espanhol. Se eu sou, ou então, se a BVS já gostaria que seus recursos fossem conhecidos amplamente, globalmente, aí é melhor fazer em inglês. Não é verdade? Tudo depende do nosso objetivo, tá bom? Bom, deixa eu seguir em frente aqui. Agora apareceu uma tarja preta aqui no meu... Na minha tela... Apareceu uma tarja preta e eu sem querer fechei. Perdão, gente. Vou ter que abrir de novo. Ai, a tarja preta me dificultou. Opa, restore. Oba. Muito bem, deixa eu ver se eu consigo voltar naquela. Ai, como é bom. Será que eu vou acertar? Vamos lá, deixa eu pegar, então. Em... Eu estou buscando originador. Quem é originador? Olha aqui, ó. A OPAS. A gente viu logo no comecinho. Todos os recursos são da OPAS, os que estão destacados aqui. Mas, de toda forma, se a gente ainda tem dúvidas, olha, para descobrirmos quem é originador, vimos que essa parte, ela não tem autor específico. Então, a gente vai olhar a autoria no geral. A autoria no geral é... Organização... E a representação do Brasil ainda, hein? Aqui, ó. Então, podemos colocar a OPAS. Deixa eu ver. Escritório regional. E... Venho aqui. Deixa eu... Vou dar uma editada aqui, tá? Não. Organização Pan-Americana. Pan-Americana da Saúde. Pronto. E aí, eu posso colocar a representação... Isso aqui, né? A representação da OPAS no Brasil. Pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem um nome mais bonitinho. Organização Pan-Americana, tal, tal, tal. Coisa que parece bem simples, né? É. Vou colocar a representação da OPAS OMS no Brasil, tá? Pronto. Pronto. Do jeito que estava lá. Localização geográfica. Como nós estamos fazendo esse documento aqui, esse recurso, e ele foi traduzido pela representação brasileira, e eu vou colocar Brasil, tá? Se fosse um documento da OPAS Sede, olha como é interessante. Esse documento aqui, esse recurso, se ele fosse descrito em espanhol, a autoria provavelmente iria mudar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó. Tá vendo como muda? Na verdade, se eu tivesse feito a descrição desse recurso de internet em espanhol, a autoria já mudou. Vocês viram? Porque aqui, olha, aqui é a OPAS Sede. Lá em Washington. Né? Então, dá a diferença. Tá bom, gente? Por isso aqui, olha, eu vou colocar o português, mas aqui, na verdade, até pensando bem, esse recurso deveria ser só em português, né? O link. Mas tudo bem. Autores específicos? Não tem. Tem só o geral. Eu tenho ele em inglês, espanhol e português. Cadê o português? Aqui. Então, cliquei no CTRL, vim aqui, banco de imagens. Não, vamos baixar. Tá dando para vocês enxergar bem? Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Vocês estão tão quietinhos hoje que eu não estou ouvindo. Tem alguma dúvida aí, Angélica? Eu estou passando direto, eu já estou em tipo de fonte. Não, não tem, não, mas a Laís já voltou também. Ah, já voltou? Tá. Só isso aqui te passo, pode ser? Ou você quer que eu continue? Qual site eu acho que é isso aqui, hein? Olha eu. Onde você colocaria, Laís? Indicadores, informações... É, site, é uma instituição, é web instituição. Então, tem alguma coisa assim. É o meu FEDmin, fechou aqui, peraí. Tá. Mas sabe por que eu achei que não é, Laís? Porque a página indicada é essa daqui, né, ó. Em português, tá vendo? Ah, não é aquela da campanha? Então, tá enxergando? Tô. Dia Mundial. Essa é da campanha. Eu tô procurando aqui. Tá. É, sites web institucional. Não é? Então? Eu entendo que não, porque se eu tivesse fazendo o site da OPAS, aí sim, é o site web institucional. Mas eu tô fazendo uma página da OPAS que destaca, traz recursos sobre o Dia Mundial da Tuberculose. Né? Por isso que eu fiquei pensando se não podia ser, tipo, hot site, sabe? Recursos editoriais? Isso é interessante também, né? Recursos editoriais. Tá. Sítio web institucional, pessoal, Twitter, vídeos e áudios, resposta A, rápida, templates. Não é template, né? Já é. Ó, redes sociais. Não é redes sociais também. Eu tô entre hot site e recursos editoriais. O que ambos poderiam... Eu também posso selecionar mais de um, né? Recursos editoriais. O que vocês acham de recursos editoriais? Você acha que eu tô... Eu acho que tá dentro, não? Tô procurando aqui. Publicações eletrônica multimídia? Também poderia ser, não? Porque temos vídeo, temos imagens. Também pode ser esse aqui, ó. Acho que eu vou selecionar dois. Notícias, informações para público, indicadores de saúde. Eu acho que vou colocar esses dois, ó. Hot site e... Qual que é o outro que eu selecionei? Publicações eletrônicas multimídia. Porque tem... O Jefferson tá perguntando se indicadores de saúde. Indicadores de saúde, não. Porque indicadores de saúde, Jefferson, seria... Sabe quando a gente tem aqueles dados epidemiológicos? Um site que é indicador de saúde... Tem um da própria OPS, né? Ó, indicadores... Não, aqui eu queria achar o COVID... John... Esse aqui é indicador de saúde, ó. John Hopkins. Esse aqui é indicador de saúde. Tá vendo esse aqui? Outro que é indicador de saúde... Deixa eu só esperar ele abrir para vocês verem exemplos. Que bom que você perguntou, viu, Jefferson? Ó, tá vendo? Quando traz... Quantidade de casos... Quantidade de mortos... Isso aqui é indicador de saúde. Outro indicador de saúde... Tem um da própria OPS. Acho que chama... Indicadores... Básicos de Saúde... OPS. Vamos ver. Ah, tem esse do Brasil. Mas tem um geral. Vamos ver. Ó. Ó, tá vendo? Quando traz essas informações assim... Apesar de que esse não é o mais... Plataforma... É que agora mudou, né? Vamos ver. Plataforma. Acho que é esse aqui. Vamos ver. Esse aqui, ó... Indica... Ih, esse aqui já não é nem recurso de internet, tá? Ó, esse aqui já deveria ser um documento monográfico. Tá? Aí, de novo, apareceu a tela preta. Quando isso acontece, é difícil. Vou baixar aqui assim para evitar essa tarja preta que aparece. Então, esse aqui não é porque já é um documento monográfico. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Tableiro de todos os indicadores. Ó, isso aqui é indicadores. O que é indicadores, então? Eles vão trazer para a gente números, tabelas, gráficos, geralmente de casos de doenças, mortes por essa doença, tá? Isso é indicadores, tudo bem? Então, aí sim a gente utilizaria como indicadores. Mas essa página aqui... Tem mais alguma que vocês têm dúvida? Todas, né? Você vê mais uma dúvida mesmo. Tem dúvida da Lucy também. sobre registros bibliográficos e recursos de internet. Porque tem os tipos de recursos, publicações eletrônicas, anais de congressos, publicações eletrônicas, documentos governamentais, publicações eletrônicas monografia, multimídia, revista e tese. Então, como que ela vai saber quando é um registro bibliográfico ou quando é um recurso de internet? Por exemplo, esse aqui, o anais de congresso. Tem um recurso no... Como é que chama mesmo, Angélica? Tinha um recurso do OJS que era para fazer anais de eventos. Aquele encontro de bibliometria é, não é? Encontro... Como é que era mesmo? Encontro... EBBC? É, eu acho que aquele era, né? EBBC, vamos ver. Estamos identificando na hora, hein, gente? Um pouquinho de paciência. Ó, EBBC, programação, sessões, edições... Eu queria achar os anais. O quinto do EBBC, ele foi... Os anais foram publicados numa revista. Ah, mas eu já vi no EBBC uma edição que o anais era eletrônico, sabe? Também, sim. Ah, eu acho que é esse sexto. Esse aqui? Tá. Ó, esse aqui, por exemplo. Cadê? Trabalhos aprovados? Não, trabalhos... Onde é que estão os anais? Ou é o quinto mesmo, senhor. Desculpa. É o quinto? Tá. Não, tranquilo. A gente está identificando na hora. Vejamos. Quinto. E... Saiu fora do ar. Site de evento é duro por causa disso. Né, gente? Sai fora do ar. Aqui. Anais. Anais. Ah, é um PDF esse aqui. É engraçado. Impressão minha? Eu achava que a gente tinha... Ai. Deu alguma coisa aqui? Vocês estão vendo? Ai, voltou. Graças. Sim. Tá. Vamos abrir mais um. Então, por exemplo, esse aqui... Não, também... Achar exemplo na hora é difícil. Vamos ver. Para tentar encurtar, então... O que que é? Ah, esse aqui deve ter encontro online. Vamos ver? Programa. Bom, não tem anais em realidade esse, né? Porque tem os PPTs aqui, mas não tem o trabalho texto completo, né? Isso deveria ser na sessão de apresentações. Essa aqui teve, será? Acho que não teve, né? Pelo jeito. O que é que é o PPT, com certeza. Então, não sei se deu para entender um pouquinho o que eu quis dizer aqui com esse exemplo. Esse aqui de publicações eletrônicas anais de congresso, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o link do site onde estará publicado o anais do congresso, tá? É diferente de a gente ter o anais de congresso publicado em um fascículo de uma revista. Agora, Sueli, e os trabalhos propriamente ditos? O que que eu vou... Onde eu vou registrar? Eu vou registrar em recursos bibliográficos, tá? Então, qual que é a diferença básica aqui? No LIS, nós fazemos o registro do site como um todo, tá? E se há algum material textual, como o trabalho, as notas técnicas e tudo mais, esses documentos a gente registra em recursos bibliográficos. Quando é o site, quando é a página, a gente faz o registro aqui no LIS. Tá? Ficou um pouco mais claro? Eu acho que tem um site do CONAS. CONAS. Um guia lá. Aquele guia, eu entendo que a gente pode registrar dentro do LIS, porque ele é todo interativo, ele fica separado. Deixa eu ver se ainda tem. Tinha um link antigamente aqui. Painel. Ah, acho que já tiraram. Então, era um guia, planos estaduais. Esse aqui, guia. Esse guia aqui, tá vendo? Na verdade, ele era antigamente um livro e hoje em dia ele virou um site com conteúdos. Tanto, ó, para vocês verem como ele era um livro mesmo, né? Esse site, né, que pode ser registrado no LIS. Tá vendo que ele tem até uma estrutura de sumário, tá? Então, é um pouquinho diferente de um recurso educacional, ou de um recurso bibliográfico normal, tá? Esse aqui a gente pode registrar no LIS. Tudo bem? Será que agora ficou um pouco mais claro? mais fácil de entender? Então, geralmente, a gente vai ter... Tanto que, ó, não sei se no outro estava assim ou não, não reparei, mas, ó, até o menu mudou aqui. Deixa eu ver com mais. Ó, tá vendo? O menu mudou, né? O que significa? Que esse guia aqui, ele virou já uma página com estrutura própria que repete, ó, repete esses... Não repete totalmente, né? Mas tem algumas áreas e tem um conteúdo textual, certo? Não só textual. Quando ele é um recurso de internet, né? Ele traz outras coisas também. Tem imagens, tem vídeo, né? Aí que abre essa possibilidade de modificar a forma de entender. Então, esse aqui, ó, poderia ser um... Publicação eletrônica. Pode ser monografia, né? Porque ele está como um documento, porque ele era um livro antigamente. Penso que pode ser um recurso educacional... Ô, meu Deus do céu! Recurso de internet monografia, tá bom? Ficou um pouco mais claro a diferença? Posso seguir? Vou seguindo, tá? Agora, no LIS, é fundamental esse campo aqui, ó. Está até vermelhinho aqui com asterisco. O que é este recurso? Incluir informações sobre o conteúdo e o funcionamento do recurso de internet. Nós analisamos aqui esse documento, essa página, e verificamos que, ó... É um site destinado, uma página destinada à imprensa, né? Ó, comunicado de imprensa. No dia... Às jornalistas, né? Então, ele já deixa prontinho para o jornalista, né? Que, olha, ele pode até usar isso aqui. No dia mundial de tuberculose, a OPAS pede maior investimento, blá, blá, blá. Leia mais, tem um link aqui. Ó, ele já dá todo o conteúdo prontinho para os jornalistas, tá? É claro que não jornalistas também podem usar, né? Se vocês quiserem, por exemplo, se na BVS vocês querem destacar esse conteúdo da campanha mundial da tuberculose, certo? Qual que é o tema? Infista no fim da TB, salve vidas. E aí, vocês podem colocar essa imagem... Desculpa, se vocês forem fazer isso lá no Twitter, por exemplo. Aí, vocês podem colocar... Tá, isso aqui está em inglês. Também está em inglês. Esse aqui. Esse aqui está em português. Vocês querem colocar esse aqui. E aí, no texto que acompanha, veja os recursos da BVS sobre esse tema, né? Então, você destaca uma imagem, destaca essa página. Essa página não é essa daqui da propaganda, certo? Vocês vão mandar para a página da... Essa aqui. Vão mandar para essa página. E, em seguida, embaixo no texto, você também vai poder colocar... Veja os recursos da BVS nesse tema, tá? É para isso que serve essa página, né? Para difundir mais informação sobre a TB, né? A tuberculose, de forma mais facilitada para o público leigo, né? E também para vocês utilizarem e aproveitarem para recursos da sua BVS, né? Por isso que eu falei jornalistas e outros profissionais que queiram adotar. Então, é página no portal da OPAS, ou Organização Pan-Americana da Saúde, com recursos para... Recursos para... Recursos... Para... Opa! Comoção do Dia Mundial da Tuberculose 2022. Inclui vídeo, posters, né? Então, vocês estão vendo? Eu estou fazendo uma descrição do conteúdo. Pôsters... O que mais que tinha lá? Infográficos... Tá? Entenderam o... Infográficos. Página no portal... Página do portal, né? Do portal... Não sei quem que vai ler, então é melhor escrever por extenso, né? Organização Pan-Americana da Saúde. OPAS. Com recursos para promoção... Promoção do Dia Mundial da Tuberculose. A gente pode aproveitar e dar uma lida aqui. Ah, aqui é. Dia 24... Dia 24 de março de 2022. E sempre vamos colocar data, né? Porque... Invista... Esse aqui é o slogan. No dia 24 de março... Com o slogan... Pronto. Inclui vídeos, posters, infográficos... E mais... Cards... Cards para redes sociais. Pronto. Tá bom. Chega. Senão a gente não sai daqui hoje. Alcance temporal, essa página não precisa. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Difundir? Vou colocar, né? Eu que estou escrevendo isso aqui. Tem algum objetivo aqui? Vamos ver. O objetivo... O objetivo de acabar com a epidemia global. Esse é o objetivo da data, né? Do Dia Mundial. Tá. O objetivo de difundir recursos... Ah, como é que chama isso? De mídia? Para essa lista, não. É difundir recursos para jornalistas e interessados... Na promoção do Dia Mundial... Cadê, cadê? Da tuberculose. Tuberculose. Pronto. Vou fazer só assim agora. Preenche tudo. Laís, alguma coisa a melhorar aqui? Acho que não. Tá bom. Tá. O objetivo de... Tá. Melhorou? Dá para ler? Dá. Tá bom assim? Posso seguir em frente? Pode. Ninguém perguntou nada. Não tem dúvida. Comentários aí, pessoal? Indexação. Enquanto vocês perguntam, eu vou passar para o próximo tema, tá? Bom, a gente já viu... Essa é uma página bem simples, né, gente? Vocês estão vendo que é uma página de uma página só. Eu não preciso ficar olhando o site inteiro, tá? Ah, até acho que poderia depois colocar, né? Com recursos para... Olha eu. Já que a gente vai descrever, vamos descrever bem, né? Bom, tuberculose... Tuberculose. Então, como a gente quer... Aqui, promoção da saúde, né? Vamos ver aqui... Cadê? Prevenção e controle, certo? O que mais? Vamos ver se tem alguma coisa sobre campanha. Eu acho que é promoção da saúde. Campanha. Ai, cara. Campanha de saúde... Campanha mundial? Não tem. Olha, quando der campanha de saúde aqui... Ah, não tem. Campanhas, talvez. Campanhas. Campanhas anti-tabaco, contra-fumo, saúde, vacinação, tabagismo. Não tem. Eu achava que tinha uma que fosse campanha de saúde. Me ajuda, Lucy? Mas, então... Deixa eu dar uma olhada aqui. Antitabaco, né? Ó, tem educação em saúde... Educação em saúde... Controle e fiscalização, não. Eu sei que tem um que chama promoção. Promoção da saúde. Vamos ver... Acho que eu vou de promoção da saúde mesmo. Ó. Educação não profissionalizante, promoção da saúde. Deixa eu aumentar para vocês verem melhor, né? O que mais? Serviços preventivos. Ó, viu que bom que eu coloquei ali o prevenção e controle? Saúde pública, atenção à saúde, política nacional. Legal. E aí, qual que é a definição? Incentivo ou estímulo entre os consumidores por meio de informações sobre saúde, programas preventivos e acesso a cuidados médicos, dos comportamentos, tal, tal, tal. Se eu fosse um pouco mais além, até acho que eu iria colocar métodos, mas eu não vou colocar não. Quem sabe a Lucy me dá uma luz se eu coloco métodos ou não como qualificador. E outra coisa, talvez eu pudesse colocar lá algo como recursos, recursos, como é que fala, hein? Audiovisuais? Não. Fica meio estranho isso, não precisa mais? Mídia. A Lucy disse que deixaria no geral. Deixaria no geral? E eu coloco alguma coisa sobre mídia? Será? Vamos ver. Meios de comunicação. Internet. Mídia. Meios de comunicação em massa, materiais de ensino. Eu gostaria de falar que tem esse tipo de conteúdo lá, sabe? Redes de computador. Bom, eu estou muito tempo já nisso, né? Meios de comunicação. Bom, qualquer coisa, depois a gente vai ter que tirar esse meio de comunicação aqui, tá? Palavra e chave. Você tem algum? O que tem que mostrar também é que eles têm que mudar o status para admitido. Se ficar pendente, depois não consegue registrar. Tá? E não tem descritor primário e secundário. Ah, ainda bem que você está falando, que eu já tinha esquecido de falar disso. É a que não tem realmente, né? Quando tem a primária e secundária, tem um tiquinho, né? Que você faz no select box. Aqui não tem, né? E aqui eu já coloquei todos como admitido. Acho que é isso, hein? Palavra e chave? Eu não preciso, eu acho. Só se fosse TB, né? O KTB. É também tão geral, né? Não sei se vale muito a pena, não. Áreas temáticas. Esse aqui, o que é a área temática? A área temática é, digamos que um filtro, né? Onde esse recurso aqui vai ser mostrado, tá? Então, onde esse recurso sobre o Dia Mundial da Saúde poderia ser registrado? Posso colocar em saúde pública? Posso, porque é muito fácil colocar lá. Afinal, se estamos falando de campanha de saúde... Cadê a saúde pública? Saúde pública. Saúde pública. Saúde pública BR. Poderia colocar em espanhol? Até poderia. Mas o regional? Poderia. Mas eu fiz toda a descrição em português, né? Então, vou colocar aqui como saúde pública BR. Tá bom? E é isso. Laís, você tem alguma outra coisa para falar que eu não tenha falado? Vou gravar. Não, não tenho, não. Acho que foi falado. Tá. Ah. Temos dúvidas? Deixa eu ver aqui. É, a Lucy perguntou, área temática para que serve? É, justamente para você colocar a destinação do documento na página. Então, por exemplo, vamos lá na BVS Brasil. É Brasil, né? Brasil.BVS. Não, perdão. Saúde pública. Saúde... E agora? Qual que é o? BVS saúde pública. Aqui, BVS saúde pública. Quando eu vou lá no LIS da saúde pública, agora eu tenho que achar. Agora é hora da verdade. Dia mundial da saúde. Cadê, cadê, cadê? Ih, eu fechei? Então, vamos lá. Dia mundial da tuberculose. Apareceu ou não apareceu? 2008, 24 de março. Ainda não apareceu. Será que ainda tem que esperar mais um pouquinho? Perculose 2022, porque eu pus no título. Ainda não apareceu. Vamos ver no BVS regional? Leva uns minutinhos para entrar, né? Vamos ver. Aqui no regional, a não ser que eu não tenha selecionado... Deixa eu dar uma olhada no FI de mim. Só um minutinho. Tuberculose. Af, digitei errado. Tuberculose 2022. Uai, não apareceu ainda. Deixa eu vir aqui. Dia mundial da tuberculose. Não, alguma coisa está errada. Olha o status, Su. É. Pois tem que olhar, né, gente? Não está admitido. É, pois tem que olhar, né? Não tem que mudar o status do registro, Su? Sim. Tem que. Viram como a gente erra? Exemplo de como não fazer. Agora sim. Tem que mudar o status. Desculpa, gente. Viram só? Agora tem que aparecer, ó. Verdinho. Vamos ver. Tuberculose. Será que eu estou muito apressada de querer que ele apareça já? Vamos ver aqui. Tuberculose. Alegria, alegria, alegria. Olha aí, está vendo a descrição que a gente escreveu lá, como é importante? Ó, o originador. Olha o objetivo. Né? É super importante a gente escrever bonitinho. Olha aí, ó. Já apareceu. Isso aqui é no portal regional, tá? Ó. Que bonito. Ai, olha. Foi bom que eu entrei aqui, ó. Porque, ó. Está vendo que vocês viram lá, ó. O sugerir palavras-chave. Informar um erro. Já tem aqui, ó. Ah, link inválido. Conteúdo inapropriado. Outro, blá, blá, blá. E aí, quando tem o link quebrado, a gente já indica. Qual é o link que a gente vê? Se é que tem, né? Se não tiver, não tem como indicar, claro. E aí, a gente só tira do ar. Mas, se tiver o link novo, ele vier para a gente. A gente checa o conteúdo e troca o link, tá? Então, olha que bonitinho que ficou. Tem os três links, para quem quiser ver no idioma de sua preferência. A descrição. Por isso, é tão importante fazer uma descrição boa desse conteúdo. Qual que é o objetivo, né? O originador, tá bom? Eu acho que é isso. Laís, você quer complementar? Deixa eu ver aqui. Agora, eu fiquei com uma dúvida se é possível a gente não incluir no portal regional. Não, não é possível. Todos eles vão entrar no portal regional, tá bom? Então, é o critério que vai se aplicar para todos. Então, se eu fizer a busca desse documento aqui, esse aqui, e uma outra página, pode ser que eu não encontre. Por quê? Porque eu coloquei na área temática, enfermeria, ó. Olha a ação da área temática. A área temática, ela vai mostrar o conteúdo na página que eu selecionei, que foi Saúde Pública Brasil. E vai, todo o registro do LIS aparece no portal regional, tudo bem? Agora, vamos testar. Eu não sei como está configurada a BVS enfermagem. Se ela está pegando tudo, a gente já vai saber. Ó, tem 30.130. Vocês sabem alguma BVS que está... Ah, talvez a prevenção e controle. BVS, prevenção e controle do câncer. Essa aqui, eu acho que ela não pega todos. Ela pega só o que ela seleciona na área temática. Então, se... Hoje está um pouquinho devagar, né, gente? Desculpa, tá? Ah, deixa eu achar... Oi? Só para avisar, são 11h21, tá? Gente! Desculpa. Me empolguei, né? Cadê o LIS aqui? Não estou achando o LIS aqui. Será que eles não têm? Eu só queria mostrar, mas acho que já deu para entender, né? Não precisa mais mostrar. Vamos ver. LIS. Cadê o LIS aqui? Localizador de informação. Olha, aqui não é para aparecer o documento, tá? Eu acabei de registrar. Nossa, hoje a internet aqui está bem lentinha, hein? Ó, tem 433. Viram como tem menos? Né? 433 documentos. É para isso que serve a área temática. Porque ela vai restringir, é como um filtro mesmo, né? De quais são os registros que devem aparecer no LIS de cada BVS. Tá bom? Bom, vai dar negativo aqui porque não estava marcado para BVS Prevenção e Controle. É isso. Mais dúvidas? Pode sim, Lucie. Pode. Olha lá, tá vendo? Não apareceu, tá? E faz todo sentido não aparecer. Porque essa aqui é a BVS Prevenção e Controle do Câncer. Não é para aparecer esse tema aqui. A não ser que fosse algo relacionado a tabagismo, câncer, essas coisas, tá bom? Bom, vou parar de compartilhar. Se tiver mais alguma dúvida, agora é a hora de últimas dúvidas do dia. É claro que a gente está à disposição de dúvidas de vocês, né? No decorrer de todo o período aí de contribuição, a gente sempre está apoiando vocês, tá bom? E já convido todas a abrirem suas câmeras, né? Para a gente conseguir tirar a foto de hoje. Quem puder, lógico. Mais alguém quer fazer algum comentário? Jefferson? Oi, Lucie, oi, Erika. Tão bom ver vocês. Cadê todo mundo? Lucimara, Marilene, Ceres, Reinaldo. Êê, Leopoldina! Ó o Carlos, que trabalha com a gente aqui. Trabalha com o Direve. Amanhã é Direve, hein, pessoal? Amanhã é a fonte do Carlos. Ah, Marilda. Obrigada, obrigada, Marilda, por sempre nos ajudar em tudo, né? Em tudo. Êê, Flávio! Você é da SMS, né, Flávio? Êê, Laís. A Laís tinha que aparecer, né, Laís? Mais alguém? Cadê o Jefferson? Ó, Adriane, Letícia. Eu falo, quem pode? Mas eu sempre quero que apareça mais gente, né? Deixa eu aumentar aqui. Ah, ainda nem deu para colocar. Tela grande, mas tudo bem. Ô, Reinaldo, tudo bom? O Mário César está falando que a maioria das dúvidas surge quando a gente começa a prática diária. Isso é verdade. Isso é verdade. Bom, eu vou tirar, então, foto X. Acho que eu tirei antes de falar o X. Tirei uma... Pronto, acho que já foi, né? Tirei uma aqui. Bom, gente, obrigada. Amanhã a fonte de informação é mais simples, né? Diretório de eventos. Acho que a gente consegue terminar dentro do horário, eu espero. Mas tomara que vocês tenham dúvidas, né? Porque tendo dúvidas, a gente consegue conversar, intercambiar, né? Então, tá bom, gente. Obrigada, hein? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.